Se você deixou o seu comentário e a sua carteira da Poligo no nosso vídeo de segunda-feira, aquele da Piglets, era o vídeo do sorteio de hoje. Hoje, sexta-feira, temos aí o sorteio de 5 Matix de 10 NFTs aqui no nosso canal. Então, se você deixou, então já já você vai saber, vamos torcer para que você seja um dos nossos ganhadores. Hoje também temos um sorteio, vou mostrar para vocês lá o sorteio da CryptoToot, da quarta giveaway das pessoas que ganharam. Sobraram 3 NFTs de 3 pessoas que não fizeram as tarefas completas e veio para o nosso canal para a gente sortear já no sorteio de hoje também, esses 3 NFTs lá no nosso canal. Então, se você fez, se você estava lá, se você deixou o seu comentário lá no vídeo, então vamos agora ver quem são os ganhadores. Eu quero lembrar de a gente ir para o sorteio em si, que a gente continua aquela mesma regra, quem ganhou semana passada, fica fora do sorteio das Matix, se chegar a ser sorteado, vai ganhar um NFT extra, tá bom? Então, nós vamos sortear o 10 NFTs, as Matix, se quem ganhou semana passada ganhar uma Matix, vai direto para o NFT para a gente dar a chance de mais pessoas ganharem Matix aqui no nosso sorteio, tá bom? Temos o sorteio, então, no sorteio temos a NFT da CryptoToot, que inclusive eu tenho um parênteses a fazer, se você não ganhou na giveaway da CryptoToot, mas a CryptoToot tem várias formas de você ganhar em NFT grátis, tem a Bulbohouse, tem a Scent, tem a própria giveaway, e eu quero abrir um parêntese, está fora do ar o link da Showtime. A Showtime excluiu a conta da Bulbohouse no começo da semana, alegando de que a conta coletava informações e carteiras das pessoas que estavam lá, isso não existe, mas o site, sim, a gente coloca a carteira lá para concorrer na giveaway, é assim que eu faço para o nosso canal. Tem que, como é que eu vou enviar a premiação se não tem a carteira? Então, eu tenho que ter essa carteira para enviar a premiação, mas eles excluíram. A CryptoToot entrou com a defesa, eles observaram que não tinha nada a ver, devolveram a conta da CryptoToot, lá da Showtime. Acontece que ficou dois dias no ar hoje, derrubaram de novo a conta da CryptoToot e da Showtime sem dar satisfação nenhuma, sem falar nada, simplesmente tiraram do ar. Então, a CryptoToot, por enquanto, vai desistir da Showtime, só pode colocar um NFT por dia lá também, apesar que os outros também é um por dia, mas a Showtime está com umas regrinhas muito engraçadinhas. Então, inclusive, só para a gente fechar, eles alegam que a CryptoTootoot coleta a carteira, mas eles coletam a nossa carteira e eles fazem um projeto na nossa carteira e eles coletam o nosso telefone, inclusive. Eu tive que adachar o meu telefone, eu vou declamar mais NFTs por dia, uma a cada hora. Mas, fazer o quê? É deles, a plataforma deles, as regras deles. Então, é certo que a CryptoTootoot na Showtime, se você ganhou um NFT de lá, você não perde. Mas, não tem mais como colocar um NFT lá na Showtime. Infelizmente, já estava com mais de mil seguidores e a Showtime é um negócio desse. Mas, vamos lá. Vamos para o nosso sorteio, então. Vamos ver se você foi um dos ganhadores hoje da Matic ou do NFT. Antes de ir para o nosso vídeo, os NFTs que eu vou estar sorteando da CryptoTootoot. Esse aqui é um, são três desse aqui, que a gente vai estar sorteando para vocês, que custa 6.14 dólares. Então, esse aqui é o que restou aqui do sorteio da CryptoTootoot. Hoje foi feito o sorteio da Giveaway. Hoje você pode estar verificando se você foi um dos ganhadores. Tem todos os nomes aqui, os nomes. Sobraram três, que foi aqueles problemas, as pessoas não fizeram, as tarefas certinhas, não fizeram completas. E essas três foram doadas aqui para o nosso canal, para a gente estar sorteando aqui. Então, são três da CryptoToot que a gente vai estar sorteando. Eu vou sortear da CryptoTootoot para o primeiro sorteado, para o quinto sorteado e para o décimo sorteado, certo? Então, e os outros sete NFTs que eu vou pegar da minha coleção para estar enviando para vocês. Vamos lá, então. O vídeo é este aqui, esse da Piglets. Espero que vocês tenham ganhado na Piglets. Eu não ganhei nada ainda, não consegui rolar aquela roleta que a gente roda, não consegui ganhar ainda. Mas nós tivemos um inscrito aí no canal, do canal e do Telegram, o Edson. Vocês acreditam que a primeira vez que ele rodou, ele ganhou lá um NFP? Eu não vi com ele se ele já resgatou, mas a primeira rodada ele ganhou. Eu já rodei, acho que umas 20 vezes e até agora nada. Mas vamos tentando. Vamos então o nosso sorteio aqui. Aqui o vídeo foi este aqui, da Piglets. Tinha mais, então, sorteio do canal. Nós tivemos, então, 57 comentários, descontando as respostas que eu faço. Foram 30 e poucos comentários, 169 visualizações nesse vídeo aqui. Vamos, então, pegar aqui. Vamos aqui para a ferramenta de sorteio e vamos começar o sorteio. Então, vamos lá. Então, a regra, mesminha, né? Dois NFTs e uma Matic. E quem ganhou na semana passada, os cinco que ganharam, não ganham mais essa semana. Bom, fica até o final do mês sem ganhar, como a gente já tinha feito. Acordamos isso já desde o mês passado. E olha só. E se ganharam semana passada, foram esses aqui. O Anastopo, o Ollevy, o Jebson, o Roberto Mazzucco e o Bora Ser Feliz Brasil. Então, esses cinco aqui. Se ganharem novamente, eu vou dar um NFT extra. Certo? Então, vamos lá. Primeiro NFT, logo de cara, um da CryptoCute. Então, vamos sortear o primeiro NFT, o da CryptoCute. NFT ideal da qualidade, você encontra na CryptoCute. Já bolei essa frase aí. Eu acho que vai pegar, né? Vamos lá. Primeiro NFT, quem vai estar ganhando vai ser... Vamos ver aqui. O Leandro Nogueira. Muito bom. Mais um conteúdo de qualidade, top demais. Obrigado, Leandro. Você fica com a primeira NFT de hoje. Que é o NFT aqui da CryptoCute. E você acabou de ganhar, então, o primeiro. Vamos para o segundo NFT. O NFT que eu vou pegar da minha coleção. Vou escolher um para enviar. O próximo ganhador vai ser o... Ou a Filmes Game Tub Dublados. Muito bom, como sempre. Ótimo vídeo. Muito obrigado ao Filmes Game Tub Dublado. Vou trazer para cá, então. Olha só aí. Já colar aqui o nosso segundo NFT de hoje. Dois NFTs. Vamos agora para a primeira matique. A primeira matique está subindo o valor, hein? Hoje eu corri e comprei um pouquinho com o nosso sorteio. Mas o negócio está ficando brabo aí. Ele está valorizando. Vamos lá. Primeira matique de hoje. Quem será que vai ganhar? Quem será? Atenção. Juracy Souza. Bom dia. Grande amigo. Mais uma vida grande inspiração de sete. Vem trazer um mundo de oportunidades em um universo que poucos conhecem. Tanto aqui como em um novo canal. Peço a Deus que você prospere cada vez. Juracy, muito obrigado. Juracy, obrigado pelo seu apoio. A gente aqui no canal. E se você não ganhou semana passada, você ganha a primeira matique de hoje. Daqui a pouco eu mando para a sua carteira a sua matique. Voltando então para os NFTs. Vamos para o terceiro NFT de hoje. O terceiro NFT de hoje que vai ser um da minha coleção também. Vou escolher um para enviar. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Arteta. Arteta Grond Jair. Boa noite. Boa noite, Arteta. Tudo bom? Sei que não. Ganhou, Arteta, o nosso terceiro NFT de hoje. Eu vou estar enviando daqui a pouco para você um NFT bem bacana, bem legal. Tá bom? Aí para você. Quarta NFT. Quarta NFT vai ser para o Roberto Capello. Bom dia, Arismal. Olha os vídeos. Assiste todos eles. Muito obrigado. Eu gostaria de participar do sorteio. Um abraço a todos. Pronto, Roberto. Participou do sorteio e você ganhou um NFT. Bom, vou estar enviando esse seu NFT daqui a pouco para a carteira sem terminar o sorteio. Quatro NFT sorteados. Vamos para a segunda Matic. Vamos ver quem vai ganhar a segunda Matic de hoje. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar. Adriana Albuquerque. Tirei 10 na roleta. Valeu, amigo. É isso aí. Eu também tirei um 10 aqui, viu? Ganhei 100 pontos, né? Ganhei várias rodadas. Depois eu rodei tudinho. Tudinho, 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 mas não ganhei mais nada. Então, Adriano, você ganha a nossa segunda Matic. Você não ganhou semana passada. Olha só. Não ganhou. Então, você ganha a nossa segunda Matic. O Adriano, nosso vencedor da segunda Matic de hoje. Voltando para os NFTs. Vamos para o quinto NFT. Agora sim, o quinto NFT da CryptoQt. NFT de qualidade. Você encontra na CryptoQt. Vai lá. Dá uma olhada. Vamos lá. Vai ganhar aqui o NFT. Quem vai ganhar o NFT vai ser... Opa, passou aqui. A Teta já ganhou. Vamos ver. Edson Oliveira. Vamos que vamos. Vamos nessa, Edson. É isso aí. Vamos lá. Você ganha o NFT aqui da CryptoQt. O Qt daqui a pouco vai estar na sua carteira. O NFT daqui da CryptoQt que vale... Está valendo 6 dólares devido a baixa da Crypto Moedas. Desceu para 6 dólares. Então, esse NFT. E estava 7, né? Mas daqui a pouco volta ao normal. Vamos para o sexto, né? Sexto NFT agora. Sexto NFT que vai ser 1. Então, vou pegar da minha coleção. Vamos ver quem vai ganhar. Jefferson Oliveira. Deixa eu ver o Jefferson. Não, deixa eu olhar aqui. Não. Jefferson Oliveira. Olha o meu trabalho, meu amigo. Eu assisto todos os vídeos. Eu acredito muito no mercado do NFT. E agora eu, Jefferson? Eu acredito demais, demais. Tem muita gente desistindo. Tem muita gente triste. Mas não fique, não. Não fique, não. É assim mesmo. A gente só vence a gente a insistir. A gente tem que insistir. Os vitoriosos virão no final. Então, a gente não pode desistir dos estranhos da gente. Vamos insistir. Jefferson, você ganhou o nosso sexto NFT de hoje. E já está anotadinho para eu enviar para você daqui a pouco. Seis NFTs. Vamos para mais uma matiga. No caso aqui, a terceira matiga de hoje. Vamos estar sorteando agora. Quem vai levar a terceira matiga? O canal do Ervi. A Galaxy mudou para Galaxy? Isso mesmo, o canal do Ervi. A Galaxy mudou de nome. Foi para Galaxy agora. Agora o nome é Galaxy, não mais Galaxy. Isso a plataforma. A plataforma. O nome agora é Galaxy. Eu não sei se mudou o token de nome. Aliás, eles têm token. Assim, eu não sei, mas a plataforma mudou. Então, aqui, o canal do Ervi, a terceira matiga, leva a nossa terceira matiga de hoje. Vamos para o próximo NFT. Sétimo NFT. Sétimo. Vamos nessa. Vamos ver quem leva o sétimo NFT. Roberto Masoco. Deixa eu ver se o Roberto não ganhou. Roberto Masoco. Ainda não, né? O Roberto Masoco não ganhou hoje. O Roberto Campello. Então, Roberto Masoco. Isso, Roberto Masoco. Olá, tudo bem? Ganhei semana passada. Espero ganhar o NFT essa semana. Obrigado, amigo. Pronto, Roberto. Eu vi mesmo. Aqui, você ganhou semana passada o Amatic, não foi? Vamos olhar aqui. Você ganhou o Amatic semana passada. Mas hoje, você ganhou o NFT. Sétimo NFT. Você ganhou aí. Voltado aqui. Um NFT para você daqui a pouco. Vamos para o oitavo. O oitavo NFT. Vamos estar aqui vendo quem vai ganhar o oitavo NFT. A Arteta já ganhou. Vamos passar aqui. Vamos para o próximo. O oitavo Costex. Costex. Quero um NFT raro. É isso aí, Costex. Tá bom. Vou selecionar um NFT bem legal para você. Um NFT bem interessante para enviar para você. E para todo mundo. Não só para ele. Para todo mundo. Então, o oitavo NFT. O Cortex. Costex é o vencedor. Bom, vamos para a nossa penúltima Amatic agora. Vamos estar sorteando a nossa penúltima Amatic. que vai para o ceifador. O ceifador. O ceifador. O que a gente fez aqui na semana passada. Não. Então, ceifador. Você ganha a nossa penúltima Amatic de hoje. Aqui. Olha só. Penúltima Amatic. Ceifador. Então, daqui a pouco já manda a sua Amatic, tá? Ceifador. E vamos para o nosso penúltimo NFT de hoje. Penúltimo NFT de hoje. Vamos ver quem vai estar ganhando o penúltimo NFT de hoje. Michele Dadaluz. Muito legal esse projeto. Esse da Piglets, né, Michele? É. Gostei também. Muito interessante ele. Então, Michele. Você leva o nosso penúltimo NFT. NFT aqui e já vamos correndo aqui para o último NFT que vai para, 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 Claudio Gunners Carboneiro. Show de bola. É isso aí, Claudio. Então, você ganha o nosso último NFT do nosso vídeo de hoje. Não teve nenhum extra, né? Até agora não teve nenhum extra. Então, já vamos passar aqui para o nosso, nossa última moeda Matic. Quem será que vai levar a última moeda Matic de hoje? Vamos lá. Quem será que vai levar a última moeda Matic? Vai ser, vai ser o Washington Souza. O Washington não ganhou semana passada, né? Deixa eu ver aqui. Não, o Washington não ganhou semana passada. Então, já vamos estar aqui pegando. O Washington, a sua moeda Matic vai para você ser o último ganhador de hoje. Vamos desculpando aí o barulho aqui do cachorro latindo aqui. O cachorro do vizinho aqui resolveu latindo. Eu não posso nem cortar o vídeo para ele parar. Então, vamos terminar aqui o sorteio. Terminamos agora. Não quero cortar o vídeo para não interromper aqui. Porque você pode observar aqui embaixo, no horário, que eu não pulo, não corto. Tá? Então, você pode observar que o sorteio é tudo honesto, direitinho. Então, quem é sorteado, é sorteado e ganha. O Washington não ganhou semana passada. A Matic, então, ganhou agora a nossa Matic. E por hoje é só. Esse foi o sorteio do nosso vídeo de hoje. Parabéns aos ganhadores. A quem não ganhou, não fique triste. Toda semana a gente tem sorteio. Não é muita premiação, porque não dá para a gente estar sortindo muita coisa ainda. E a Matic está subindo muito. Mas a gente vai segurar aqui. Segurar com o nosso sorteio até onde der. E você tem a oportunidade de ganhar nos próximos sorteios também. Então, se você ganhou, meus parabéns. Parabéns por você ter ganhado a premiação aqui do canal. Se ganhou a Matic, já sabe que nas próximas duas semanas não ganha mais. É um mês inteiro. São vencedores diferentes para as Matic. O NFT não. Pode repetir. Mas a Matic tem que dar a chance de mais pessoas estarem ganhando Matic. Deixe o seu like aí nesse vídeo. Vídeo de sorteio, mas a gente também precisa do seu like. Precisa que você assiste o vídeo todinho para que a gente tenha engajamento do canal. Obrigado mais uma vez. E a gente volta logo mais com mais projetos aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho